E aqui estamos de novo Uma mensagem do Brucey Ok temos que ver os e-mails Vamos ver o que o Brucey tem para nós Estamos ali Vamos Marcar aqui a internet e arranjar um taxi para nos levar lá A mensagem do payboy É dinheiro algo para levar Venha até a minha humilde morada que consigo trabalho Ok O que é o Michel? Espera ai Deixa eu entrar no taxi primeiro Eu te amo! Alguém vai ficar morto em um minuto Ei, onde você vai? É mesmo para ai Nós precisamos ir para a Avenida Oneida Você conseguiu Vamos Aqui estamos mano, fim da linha Vamos então 32 dólares Meu cliente favorito Meu cliente favorito Ele está voltando Meu cliente favorito Meu cliente favorito Meu cliente favorito O café ainda está aqui Boa de te ver Vamos ver que mensagem é esta Minha encontro no final do cais Em Castle Gardens Não faço a mínima ideia Um e-mail Friendstone Olha o gajo E que vocês estavam realmente interessados em mim Entro na fila Para ser sincero Papapel 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 Está por lá às 18 Restaurante da Rua 69 Restaurante da Rua 69 Restaurante da Rua 69 Restaurante da Rua 69 18 horas de sexta-feira Temos ali que vai tocar Ok E para este ponto aqui É muito longe Vamos marcar aqui o ponto E arranjar um taxi para lá E ver o que é isto Sim Bye Nico Bye Nico Sua maluca Quero um taxi Quero um taxi Pá Pule Pule Você me faz querer ficar maluco Vamos lá, eu tenho uma festa de terra para chegar Está só que as peças de terra Não tem um pão de verde Não tem um pão de verde É para aí É para aí Então você me pode levar para o Tunnel do Castle? É bom como o dinheiro Bora Bora Ha O taxi trazia lá um passageiro Eu não posso ir mais perto do que isto Então eu tenho que deixar-te aqui Ok, bacana Obrigado O que estava esta? Shut the fuck up, Jacob Jacob Nico Ah I hear you can understand this roster shit Get over here Before I run out of patience And start shooting I don't think I've ever played peacemaker But I'll be there in a bit Ok O que é que eu vou chegar ali? Não faço a minha amiga É quem é que mandou agora a mensagem Olha a fabrica, amigo Cala-te Forgive me Forgive me Forgive me I beg your pardon I beg your pardon I told you to come here, fucking maggot You did? Why? I know about you Know what? I know enough, boy Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin I know a group of Russians want you dead I know you ain't no saint, boy I don't know what you're talking about, chief You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about Yeah, you do You know that a man's gotta do what a man's gotta do That people ain't perfect That life is a mess Sure, everybody knows that So You look out for me And I don't look out for you Know what I mean? I think so So there's a guy trying to blackmail me Who? I don't know Thinks he's getting paid, though The guy is smart He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street Said to call him from the viewpoint there Okay Listen I did what I did I made a mistake That don't make me the devil Now obviously I can't go Cause then he gets a picture of me giving him money And I'm admitting guilt I ain't guilty of nothing Other than being a man Yeah, yeah To be honest I don't really care one way or another Well... I'm a good man No doubt Call me when you get to the spot E pronto E pronto E o Francis Isto é longe não Estou a ver no mapa onde é que a gente está E com dois caralhos e meio Olha lá para cima Estou a ver se consigo marcar aqui qualquer meu destino Ok Vamos chamar o taxi Estamos aqui mesmo aqui no No Ground Zero Vamos lá 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 Este é irmão do outro taxista Só que não tem óculos Hã? Espera Martina Eu nunca me esqueci Eu nunca me esqueci Eu nunca me esqueci Este é isso Obrigado Trinta e sete paus Trinta e sete paus Carregar a arma Embaixo Oh boy Estão a vestir? Estão a esconder? Se calhar Não pois a jeito Bais Fua Agora está aqui em cima Eu não sei nada sobre nada. Eu estou na rua, agora o que? Ok, esse cara me disse a trazer o dinheiro lá e chamar ele. Isso significa que ele está em algum lugar perto e ele tem um telefone. Eu vou texar o seu número. Você tem que chamar ele e guardar para alguém responder um telefone. Você não vai longe. Nós podemos cuidar de um telefone. Ei, o que está acontecendo? Ela está em um lugar? Isso parece ser consciente. Definitivamente. Então. Eu nunca conheço amigos com benefícios. Desculpe-me. É suposto que estou a ligar para alguém? Ah, toquei.